Tudo em cama, mesa e banho, gente, você encontra na Marie Cloud Express, além também de preços especiais. A começar, gente, com as toalhas da Altenburg, a qualidade você realmente já conhece. Olha só que legal, toalha Altenburg de banho, apenas R$ 29,90, olha que preço especial. Também de rosto a R$ 12,00, apenas R$ 12,90, gente, produtos com desconto aqui na Marie Cloud Express, também em cama, mesa e banho, como você tá vendo aqui, esses lençóis santistas. Olha só que bacana, são jogos de lençóis santistas de diversas opções, tem de solteiro a R$ 59,90, casal R$ 69,90, tem o Queen a R$ 89,90 e também o King com preço especial. R$ 99,90, além também de diversas opções pra sua cozinha, olha só a grande variedade que você vê aqui, diversos copos, taças, além também desse prato giratório de vidro, apenas R$ 44,90, é muito especial. Tudo isso você encontra na Marie Cloud Express, além dessa grande novidade, gente, é o Ocobol. Economia de 80% na lavagem de suas roupas, preservando a natureza, olha só, rende 1.500 lavagens sem sabão em pó. Olha a novidade que você encontra na Marie Cloud Express, não perde tempo, vem correndo pra cá, olha só, 100% ecológico, hipoalérgico, preserva a natureza, atóxico, cores vivas e muito mais. Você encontra aqui, não perde tempo, vem pra Marie Cloud Express, o telefone é o 3435-2111, aqui no centro de Piracicaba, na Governador, vem pra Marie Cloud Express.